A Polícia Militar, mais uma vez, desencadeou mais uma operação no bairro de Santana, onde logramos êxito em localizar duas submetralhadoras e um revólver, além de vasta quantidade de drogas no local. Equipes da Polícia Militar também conseguiram prender quatro indivíduos que foram conduzidos a depol. É importante ressaltar que, a partir do momento em que delinquentes lançaram vídeos exibindo armas e tentando colocar medo na população, a Polícia Militar vem fazendo reiteradas as operações desses bairros com o intuito de retirar essas armas desses cidadãos infratores, além de prendê-las.